Oi, eu sou o Carlos Henrique Abud, e o vídeo de hoje é sobre o estilo de escrita do Stephen King. Se você não viu, o vídeo da semana passada também foi sobre o Stephen King, eu falei sobre o método de trabalho dele, a maneira como ele começou e concluiu essa quase uma centena de livros que ele já tem escrito, o link para o vídeo está aqui embaixo na descrição, e o assunto do vídeo de hoje é a voz narrativa dele, o estilo do Stephen King, quais as características do texto dele que influenciam tantos outros autores pelo mundo. Antes da gente começar, é legal dizer que é muito difícil, é quase impossível, na verdade, a gente especificar e quantificar precisamente a fórmula que determina o trabalho de qualquer artista. Existem vários fatores insondáveis para quem está de fora, e alguns até mesmo para o artista em questão, e que se um dia a gente decifrar isso tudo totalmente, eu acho que a arte como um todo vai perder bastante a graça. Mas é claro, os grandes artistas, e hoje no caso a gente está falando de um autor, em um certo ponto da carreira desenvolvem a sua marca, o seu estilo próprio. Isso é uma coisa que muitos e muitos autores que não chegaram lá ainda meio que perseguem, ganhar com o tempo essa capacidade de colocar nas suas obras características distintas, que são reconhecidas pelo público facilmente. De fato, tem até gente que defende que a maior contribuição do Stephen King para a literatura não foram necessariamente as histórias, e sim a voz narrativa dele. Isso é meio que contrário ao que ele próprio acredita, eu já adiantei alguma coisa nesse sentido no vídeo passado, mas o Stephen King escreve pensando primeiro na história, e todo o resto é elemento secundário ou até inútil, e aí ele corta. Só essa escolha de abordagem já é importantíssima para ajudar a gente a definir o estilo do Stephen King. Mas falando assim, pode até parecer para quem nunca leu nada dele, que é tudo muito corrido, que nos livros só tem cenas de ação e diálogo, mas não é bem isso. Ele apenas escreve as descrições ou reflexões dos personagens, tendo em mente que elas vão ter o papel principal de fazer a história andar. Mas apesar desse princípio dele, ele já admitiu que em alguns trabalhos ele é menos enxuto que em outros, que muitas vezes ele não consegue se conter e se estende um pouco. Eu acho que faz parte, a arte não é uma ciência exata, às vezes ele é até o contrário disso, mas se essa questão e o fato de muita gente achar que ele tem problemas para escrever finais de histórias, eu acho que são pontos extensos demais para a gente discutir aqui nesse vídeo. Agora, sobre a forma como ele organiza as palavras propriamente, a gente pode dizer que o Stephen King escreve como se estivesse do nosso lado, contando uma história, sem muita complicação. Mas esse estilo dele mais coloquial, mais casual, não é de forma nenhuma o resultado de uma escrita desleixada. Ele é muito bem pensado para ser assim. E como resultado, isso ajuda a comunicar com muito mais facilidade para o leitor o jeito de ser dos personagens, com os maneirismos, os diálogos mais naturais, coisas desse tipo. No final, o Stephen King quer mesmo é cativar, ele quer gerar familiaridade. E eu digo que esse estilo de escrita é inteiramente consciente porque ele próprio não vê as coisas dele com tanta pretensão assim. Então tem até uma frase famosa que ele disse numa entrevista uma vez em que ele compara um livro dele a um Big Mac. Então ele não vê problema nas pessoas encararem o trabalho dele como algo mais acessível. Isso é intencional. Quanto aos cenários das histórias, tem um pequeno truque que ele costuma fazer. No geral, os lugares são descritos de maneira bem sólida, bem realista. Ele contextualiza as tramas em ambientes comuns, plausíveis, e vai plantando ali os detalhes necessários para passar uma impressão de verossimilhança. Isso é para fazer a gente acreditar que aquelas pessoas, aqueles lugares, eles existem de verdade. Então devagarzinho a gente vai se sentindo dentro da história. Parece que a gente está vivendo ali onde a trama se passa. E aí quando entra algum elemento em comum, sobrenatural, a experiência é muito mais vívida, ela causa muito mais impacto. Bom, tem mais coisas para falar sobre o estilo de escrita do Stephen King, como a influência da poesia no texto dele, ou a maneira como ele trabalha os personagens ao longo da história, mas eu vou deixar esses tópicos para o vídeo que vem, para esse aqui não ficar grande demais. Enquanto isso, se você gosta de escrever, aqui do lado tem a playlist com a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita e criativo, Planos em Prática, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para as nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima! Tchau!